Estamos de volta com o programa da Comunidade, não se esqueça que você pode participar. Ligue 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui que você está vendo, olha só, contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara até 4 porções. Olha só quanto tempero que vem dentro de um flop só e com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 12 minutinhos. Você que está aí do outro lado, doido, para levar um kit desse Sazon, é muito fácil. Mande sua foto com aquele prato especial que você faz para toda a família, com muito amor. Coloque lá o pacotinho Sazon. Pode ser qualquer um dos temperos, tá? Para frango, para carne, para legumes, para o arroz nosso de cada dia. Manda a foto para o nosso contato 993-29-6085. 993-29-6085. Hoje é sexta-feira. Hoje tem resultado de promoção da semana. Quem ganhou dessa semana foi o Francisco do Zumbi 1. Coloca a foto na tela para o Francisco. Isso é que é. Ele está com o Sazon direitinho. Sazon, feijão e fazendo feijão. Francisco, entendeu o recado, hein, Francisco? Parabéns, Francisco. Pode vir já a partir de segunda-feira receber o seu kit Sazon. E você que está aí do outro lado não pode deixar de participar porque no final do mês... Ah, meu filho. No final do mês você pode ganhar um super jogo de talheres, um liquidificador e um jogo de panelas. É para renovar a cozinha, viu? É para começar a cozinhar na panela nova, porque eu fiquei sabendo que panela nova faz comida boa também e muito boa, viu? E você pode participar com a promoção mandando a sua foto durante todo o mês de abril para 993-29-6085. Final do mês, que já está chegando, já na próxima semana a gente vai mostrar para você o ganhador do super kit Sazon. E enquanto isso vai participando, vai participar durante as semanas aí, viu? 12 horas e 13 minutos, você que está aí do outro lado participando conosco, ligue para o programa e faça a sua denúncia. Você que está aí, a gente vai trazer agora denúncia da comunidade. Olha só, 3307-2951, 3307-2952 é o telefone para contato. Mande sua mensagem, mande seu vídeo, mande sua foto também para o nosso WhatsApp 981-16-3529. É o nosso contato 24 horas por dia, 7 dias na semana aí. Nosso WhatsApp está ligado o tempo todo com você. E você pode participar também pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Comunidade Diretor, Cidade Nova está trazendo a denúncia do dia. Cidade Nova reclama de infraestrutura. A gente vai lá para a Zona Norte para trazer informações e denúncias da comunidade. Coloca na tela para mim. A rua Vênus é uma das principais vias do local e é nela que está o maior número de buracos. Por aqui passava a linha de ônibus 040. Agora, quem quiser pegar o coletivo precisa caminhar para outro ponto. A manobra é arriscada até para quem tem carros pequenos. Imagine para outros maiores. Toda vez que passa aí, arrebenta a suspensão, bate os coxinhas, tudo, vão arrebentando. A manutenção de um carro desse é muito cara. Então, isso aqui, além de a gente pagar um imposto tão alto, as ruas eram para estar todas beneficiadas com... É, tudo boa para a gente andar. A coleta de lixo também ficou prejudicada por causa dos buracos. O lixo ficou acumulado. No período de chuva, o problema se agrava. Este senhor, que mora na comunidade, conta que acidentes já aconteceram por aqui. Pessoa que teve acidente, né, bateu naquela mureta lá. Perdeu o controle aqui, né, porque bateu aqui, né, parecido o buraco. Só não teve acidente porque, graças a Deus, não havia nenhuma criança ou alguém passando na hora. O lazer também ficou comprometido. O campo de futebol, que é conhecido como verdão por causa dos matos, precisa ser cuidado todos os meses. Seu José Alberto foi um dos primeiros a chegar aqui no Campo Dourado e faz o apelo. O que a gente quer reivindicar sobre esses buracos é que o prefeito venha olhar por nós, entendeu? Porque nós estamos abandonados. O Campo Dourado, desde o início que a gente está aqui, já quase há 20 anos, sou o moderador mais velho daqui. E é desse jeito que a gente fica, ó. Olha só, minha gente, só para fazer consultar para você, é a segunda vez que a gente vai aí nesse endereço. Porque eu me lembro muito bem dessas ruas, na Rua Vênus, Netuno, porque por ser nome de planetas, a gente memorizou bem. A gente estava conversando essa semana ainda com a Mara Augusto, porque ligaram para cá reclamando dessas ruas. Olha só, tem tanto buraco, tanto buraco, que o caboclo desvia de um e cai no outro. Tem buraco do lado de fora esperando a vez para entrar, né? É mais ou menos assim que está funcionando ali na Rua Vênus e na Rua Netuno. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles responderam para a gente que a Rua Netuno já está na programação de serviços na primeira semana de maio. Depois da Rua Netuno, quem recebe o asfaltamento, né? A drenagem, meio fio e sarjeta serão as ruas Plutão, Tucumã e Vitória. As equipes da Seminf já estão trabalhando no bairro Campo Dourado, nas vias A, Terezinha e Fortaleza. Eu quero, por favor, receber ligação das pessoas que moram nas vias A, Terezinha e Fortaleza para me certificar de que hoje, 24 de abril, às 12h17min, horário comercial, não é feriado, não é nada, tem gente trabalhando nessas ruas. Eu quero saber exatamente. Não é que a gente está duvidando da Seminf, não, mas eu quero saber se afinal de contas eles estão trabalhando mesmo ou não. E a nossa linha de comunicação aqui é o contato que a gente tem para você poder falar conosco aqui. Então liga para a gente e informa a produção. Quero saber, viu produção? São 12h17min. Quantas vezes precisar nós vamos até a Cidade Nova e especificamente nas avenidas Plutão, Netuno, todas elas, Tucumã, como está descrito aqui na matéria, viu? Eu vou logo avisando que é até consertar, porque isso aqui não é meio de viver e não é via de acesso para casa nenhuma. Só para dizer. 12h18min, você que está aí do outro lado, é com essas imagens que a gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, você pode ligar e participar. Já, já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho